Então vamos fazer aqui um pequeno vídeo para ensinar como que planta semente. Você pega a semente aqui, põe na mão, punhadinho. Sempre bom você saber a procedência de semente, porque tem que ser semente fresca, para germinar bem. O preparado de terra é simplesmente areia peneirada com terra peneirada. Você vai jogar a semente em cima do substrato, assim. Sem afundar elas, só por cima. Completando aí o espacinho. O substrato é areia peneirada, terra peneirada e às vezes um substrato mais para jardim pode pôr também. Passando aí por peneira de jardim e peneira de cozinha. É um substrato bem leve. Pega o tapar o ar, faz os furo embaixo do tapar o ar. Um garfo mesmo, incandescente ou alguma outra coisa. Depois que você jogou toda a semente aí por cima, você só vem com um toque mágico. O toque mágico é esse pozinho bem fininho, bem fininho. Para dar um atrito para a semente, para dar um alento aí, para poder germinar legal. Depois disso, rega com borrifador, fecha. Sete dias já está nascendo aí, sete dias. Esse aqui é o Caxamarca, do Chavim Herbaliste. Coleção 2017, Carramarca, Norte do Peru. É isso aí, galera. Qualquer dúvida, podem me escrever por e-mail, redes sociais, Facebook. É isso aí. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.